Vai amor, mostra aqui você Calma aí cabelinho, porra, também, caralho Também tá apaixonado demais, viado Comprou na farmácia pra gente hoje Tá bom Eu comprei essa luva Que é pra aplicar Alto bronzeador Valeu Vai amor, mostra aqui você Pra deixar na régua Que ele pique pra cima É com Aloe Vera Pra pele sensível Nunca tinha visto esse aqui antes na farmácia não Vamos ver como é Vai, abre aí Ah, ele é assim que tem o A recarga Então dá pra comprar Depois a Só essa parte aqui, provavelmente Eu gosto disso Que tem esse botãozinho aqui, ó É refilmo É refilmo O meu também é assim Enfim Enfim, não tá conseguindo não É isso Tá muito bom esse botãozinho aí que tu gosta Aí eu comprei Esse hidratante labial Do Olaf Pra ver se o Victor Se incentiva o Victor a usar hidratante labial Porque ele não gosta Ele fala que Nossa, é bom É de gelo É de gelo Deve que é de gelo Boazinho Mas não é Fala a boca Tem proteção solar Não, acho que eu vou pegar pra mim agora Se você não usar, eu vou pegar pra mim E aí eu comprei mais uma Um hidratante labial de dentadura Que o Victor já tinha me dado uma Mas tá acabando E realmente é muito bom Hidratante labial de dentadura? E só tinha isso na farmácia Não tinha o de beijão nem de banana Então eu comprei outro deles Aí eu comprei Essa marca Que porra é essa, mané? Eu uso hidratante labial Na hora de chupar o cu Da mina Fica pavãozinho Cara Por que que eu li essa porra, mano? Pô, cara Você é escroto, hein, mano? Você não tem educação, não Ô, pateta Máscara Duas máscaras dessas Pra fazer skincare Você tem que fazer em mim Vou fazer em você É Eu acho que Que vem um papelzinho aqui dentro Aí tem que molhar Nesse produtinho E colocar no rosto Esse aqui eu nunca usei Mas aqui atrás Tô falando que é assim que funciona É Também comprei Essa máscara Tá comprando pra caralho Isso é pra quê, amor? E abacate Isso é pra quê? A máscara, né, amor? Penetra os foros E proporciona uma limpeza profunda Além de remover toda a sujeira E resíduos Olha, o cabelinho tá com asma, mano Ele tá assim Auxilia na renovação celular Ao eliminar Fui com a minha mina Ela cagou no meu pau Cara, para, cara Banda essa porra aí, cara Eu tô esfriado Não tô assistindo o gosto E aí eu comprei Isso aqui, hein? Isso é pra quê? Fazer pra caralho, hein, meu irmão Fazer skin care também Nimi? Eu acho que dá pra, tipo, colocar na geladeira Qual é a cara, Rê? E aí depois coloca isso no rosto Ah, papo reto? Pô, isso aí é bom, mané Caralho, isso aí é bom, mané O bagulho tu bota na geladeira E bota na cara, pô Deixa a pele Hidratada Aí comprei mais esse aqui De fazer skin care também Meu Deus, o tamanho da lata fiscal Ah, cabelinho Tu tá com muito A garota só comprou skin care Mano, tu tá com muito Aquele pedido de cosquinha Comprei óleo de coco Óleo de coco é a MAC Comprei Já fiz muita musa na libra Você é o quê, mano? Eu quero te perguntar isso aí O que é? Esse aqui é pra fazer cronograma capilar Hidratação Na moral mesmo Vou pular isso aqui, velho Porra, não tô aguentando Muita hidratação, Viana Imagina, usar isso tudo de uma vez, mano Não vai nem ter espaço Mas E aí